Quem trintou e ficou melhor do que antes? A Lilian Fernandes Hoje eu entendi Tudo que eu vivi O que passou ficou pra trás Dei o melhor de mim por toda a vida E não valeu a pena Mas me ajudou a crescer E amadurecer Mas sempre baixa aquela agonia De querer você todos os dias E você não quer mudar Não dá pra acreditar Não são essas meninas de hoje em dia Que não tem compromisso e nem família Sou uma mulher de trinta anos Vários planos não dá pra esperar Sei onde eu errei Me apaixonei pelo meu ex Fui boba demais Amei sozinha e não sabia Até ver Trintou, 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 trintou E você não percebeu Agora já é tarde pra mudar Já estou com três anos Vou comemorar Com minhas amigas E com alguém Que saiba me amar Agora perdeu Agora perdeu, né galera Se não mudou Não muda mais Não é mesmo? E aí E aí